Oi, gente maravilhosa! Bom dia! Vamos gravar nosso dia hoje pra vocês, aqui nossa rotina, começando o vídeo aqui de manhã. A Bianca tá aqui, claro. Oi, gente maravilhosa! E bora pra mais esse dia. Aqui já arrumei meu leite e eu vou comer bolo, gente. Esse bolo aqui é de fubá, que eu comprei na padaria, é muito fofinho. Eu faço também, só que tem muito tempo que eu não faço. E vou comer dois pedacinhos, bolo velite. E aqui embaixo agora, vou colocar a roupa de lavar. Eu vou separar aqui. Não tem muita dessa vez, né? Roupa da semana. Vou separar, bora, bora, bora. Gente, agora vamos almoçar, ó. Arroz tá ali. É o que eu sempre falo, arroz, feijão. Arroz primeiro, né? Feijão, hoje eu fiz muito, ó, pra nós dois, que esse aqui é muito. Que a gente come um pouquinho, mas é porque eu fiz o restante. Aqui tem abóbora. Aqui tem torresmo. Tá, começou a queimar, porque o trem não queria fritar. Aí eu aumentei, aí começou a grudar. Não sei se tá bom, porque parece que tem uns assim, ó. Que não tá frito direito. Tá vendo? Mas enfim. Aí aqui, manga e batata frita. Parece que é o dia das comidas amarelas, amor. Aqui suco também, suco de maracujá. Um monte de nome na minha cabeça, menos maracujá. Outro. Gente, agora ela tá saindo, tá chupando um kitolé aqui. Tá certo? Eu não tô chupando, eu tô mordendo. Eu falei assim, amor, deixa, deixa, não come tudo uma vez pra mostrar no vídeo. Aí ele, muito bom, mas quer dizer que eu vou tirar, pronto. Vou ficar no jeito igual a ela, sabe? Porque eu dou ela com a minha boca e vou dar ela... Não encostei! Ai, não ia! Mentira, eu queria pegar, fica fazendo graça. Não queria pegar. Não gosto de paladar muito, meu amor. Não tô nem sentindo o gosto desse aí. É, não dá pra sentir, não. Mas eu não tô sentindo bem. O gosto é muito forte desse aqui, ó. É gostoso, né? Muito cremoso. É. Tipo assim, ele faz lembrar o gosto de café, só que sem o amargo, né? Uhum. Hum, mas amarga um pouquinho lá no fundo. É, mas não é... Bem pouquinho, bem leve. É isso aí. E agora ela vai passar. Hummm. Hummm. Tá chato. Gente, estamos aqui no centro e o ônibus passa. Eu fui trocar a película do meu celular porque já tava toda quebrada. Tem que trocar antes que quebra logo a tela, né? Agora a gente vai em uma loja ali. Depois vamos comprar ração pra Tiffany. Acho que é só. Aí qualquer coisa eu mostro pra vocês. Fazer o doce. Tem que ver o tamanho dessa pilher. Né? Tem que ver o tamanho da minha cabeça. Muito doido. Então parece que o casal parece maior ainda. Mais grande. Ah, essa aqui? É. Só o tamanho dela que não, né? Não é não? Ué, essa aqui é maior ainda. Um pouquinho. Tem até cama aqui agora. Ó. Mas não tinha não, né? Não, não tinha. Acho que não tinha. Não sei. Não, não tinha não. Ah, porque tem endredom agora também ali. Ó, estranho. Muitas coisas, ó. Coisa de cama. É. Essa loja tem um tempo, só que mudou algumas coisas. Tá sempre mudando algumas coisas. É. Eu acho que eu não lembro até isso, não. Não, não tinha não. Era só até ali. Tinha uma outra partezinha bonitinha aqui, ó. Ah, é? Realmente. É muito mais. Ó, gente. As coisíssimas, coisonas super que a gente comprou. Só que não. A gente comprou ração pra Tiffany, que eu falei que tava precisando. Ainda tem bastante ali no pote dela. Mas aí a gente já compra pra não acontecer de... Meu Deus, acabou. Rapidão. Ih, sabe o que aconteceu? A gente comprou esse aqui, ó. Comprou não. Esse aqui é a amostra grátis. Eu quero que tá escrito aqui, ó. Ah, achei que vinha 60 bolinhas. Não, tô doida. A amostra grátis porque eu falei pro homem lá que a gente tava pensando em dar ração light pra ela. Porque não vai engordar tanto, né? Aí ele me deu duas dessas aqui. Uma já pus ali pra ela. E ela comeu como se fosse as outras normal. Né, amor? É. Comeu normal. Né, princesa? Lindeza, mamãe? Vamos comer. Vamos jantar agora. Vale. Mas aí vou mostrar pra vocês. Aí eu comprei essas aqui. E por enquanto vai ser essas. E depois qualquer coisa a gente muda pra essa aqui. Só que, né, é caro. Mas ela merece, né? Nossa filhinha merece. Pra ela não engordar tanto. Que ela é castrada. Que aí a saúde dela é em primeiro lugar. E aí eu comprei esses dois negócios aqui. Como é que chama isso aqui mesmo? Um perfume de ambiente. De morango e de flor de algodão. Que não é pra mim. Eu vou levar pra Inara quando eu for lá. E não, não estou planejando ir por lá esses dias. É porque, gente, eu sou uma pessoa muito lerda. Quando eu preciso lembrar das coisas, eu não lembro. Então já estou comprando. Pra quando a gente for pra lá. Eu acho que a gente vai final do mês que vem. De setembro. Não sei direito. Mas quando a gente for pra lá. Aí eu já levo, né? Aí talvez eu lembro. Acho que eu vou por perto da mala. Aí quando eu for arrumar a mala. Vai estar lá perto. Não tem como eu esquecer. Aí eu comprei esses dois esmaltes aqui. Que eu vi no Instagram, menina. Mostrando que a combinação deles ficou linda. Fica linda, né? No caso. E aí eu comprei pra passar esse e esse por cima. Depois eu vou passar. Eu lixei minha unha. Tá menor por causa dessa aqui, ó. Pra quem não sabe, eu machuquei essa unha aqui, ó. Por isso que ela tá mais curta. Porque eu tive que cortar ela. Tava enorme, gente. Tava o triplo dessa aqui, ó. Mas aí tô dessas outras, né? Aí eu machuquei ela. Tive que cortar no chabuco. Agora eu tô conseguindo ficar sem nada. Mas antes eu tava colocando band-aid. Porque tava encostando na carne. Eu machuquei assim, ó. Entrou uma faca de bar na minha unha e ficou preto. E depois ela fez um buraco. Aí ele estragou e aí eu cortei. As outras eu lixei pra não ficar tão desigual que eu tenho agonia. E aí, pronto. Eu vou passar esse aqui amanhã. E isso aqui eu comprei pra experimentar. Quem já experimentou? Me conta aí nos comentários. Gente, caramelo com bacon. Será que é bom? Mas eu já vi gente experimentando... Ah, isso aqui não é lançamento. Eu vi gente experimentando falando que não tem nada de mais. Esse é coco. Edição limitada também. Coco. Deve ter nada de mais também. Porque coco é coco, né? E maracujá. Maracujá diz que é o melhor. Um monte de maracujá. Inclusive, comprei dois. E eu vou experimentar com vocês. Mas depois, tá? Essas coisas aqui que a gente comprou. A gente foi resolver algumas outras coisas também. Tcharam! Dia seguinte por aqui. E já tá de tarde. E a gente veio de novo no centro. Mas hoje vamos comprar alguma roupinha, alguma coisinha. Pra nossa filhada, né amor? Que é a nenê da Tamara, gente. É... Ela... Ainda não falou o nome dela, né? Então... Eu nem sei se tá 100% decidida ainda. Mas aí a gente veio... Ah, vamos andar. Aqui não vamos parar não, porque tem música. Aí a gente veio, vamos em alguma loja. É... Eu quero achar uma roupinha, algum mordedorzinho, alguma coisa. Só pra ter uma lembrancinha por enquanto. Depois... Né? A gente compra mais alguma coisa mais pra frente. Então vamos escolher. Já se não tem uma loja pra nós comprar. Ah... Tem vários lugares uma loja pra nós comprar. Mas vamos ali. Música Esse aqui é... Coração, será? Esse é um elefantinho. Obrigada, obrigada. Nós estamos aqui olhando agora as coisinhas, né, caçando mordedor, brinquedo. Vou mostrar ela abrindo e a reação dela. A gente vem cá já que chega lá. Aham. Aí vamos olhar mais coisas. Ah, tem muita coisinha aqui, mas não vai andar mais loja também. Levar moeda. Ah, tá. Isso é para fazer. Isso é areia, mano. O que é isso? Areia? É uma neve articial lá. Neve articial, é. Nossa, eu peguei e está tão leve. Agora nós estamos aqui olhando o mordedor aqui em outra loja, né, porque está urso. Não, você está achando nada, é só roupa. É. Ai, eu estou solucionando, tem meia hora. Deve ter uns 15 minutos. Já sei quando vai acabar com o seu soluço. Me esquece. Ô gato, ô gato, ô gato. Ah, com a Ativa funciona. A Ativa a gente fala isso, a cara soluciona, ela pega e sai latina e esquece. É. Mas eu bebo água e não passa, eu acho que vou ter que comprar uma água. É, compra ali. Porque geralmente eu soluço uns 5 minutinhos e já passa, mas deve ter uns 15. Ai, não sei, não gostei muito. Você gostou? É. O mais bonito. E assim, eu gostei desse aqui, tipo, aquele lá é o mesmo modelo. Só que ele é meio duro. É. Só o mais macinho, né. Tipo, esse aqui é macio, só que tipo assim... Ele é muito pequeno. É. É muito pequeno. Ah, eu fiquei assim. E as paninhas, ele é esquisito. É, um pan... Paninha grudado nele, eu acho que paninha é para pôr no bico, não? Não sei. Sei lá. Chupeta. Ah, tem que ter um bebezinho aqui, ó. Chupeta doendo. Ah, coloca um bracinho dele, ó. Meu Deus, que criativo. É por isso. Criativo. Não é nem para olhar, tá? Eu nem para olhar. Mas esse aqui é um menino mais grande? Quantos anos que é esse aqui? Ah, ele é... Não é nada. Não marca. Ah, quatro meses. Ah, então o menino tá meio exagerado o tamanho dele aqui. É, tudo é quatro meses. Ah, deve ser porque começa nasce os dentes, né. É por isso, né. Aí começa a coçar, o dedo vai ser por isso. E esse aqui, será que é macio? Ah, é que eu não gostei da cor também. Mais bonitinho. É macio, né? É macio. Bom que tem esse buraco justamente para a gente apertar. Chega, tá doendo aqui, ó. Ah, credo. Esse aqui. Ah, foi o que eu li. Você gostou desse? Ele é um bebezinho. Ah, já começou a querer. Ah, é que eu tô indecisa. Ah. Mais do que o normal. É bonitinho. O licorne. Uhum. Tá com medo que não vai vir esse aqui. Não vai vir não, Tamara? Não vai vir para. Ah, 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 ah. Rapidinho. Ah. Ah. Não vai vir para. Então. Ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. 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 Ah, ah. É um cogumeto! É um cogumeto! Calma, você tem que ver primeiro. Pra ver se você vai gostar. Lógico que eu vou, né? É o meio do Fabiano e da Tiffany. Mano, a Tiffany deu esse aqui? É. Que é a canela, né? Muito vegano, é tipo de nós três. Eu tô ansiosa. Eu falei que eu tinha que conversar uma coisa muito séria com ela, gente. Acho que ela achou que eu ia expulsar ela da casa. Meu Deus! Como é que você sabia, amiga? Como assim? Eu tava precisando. Tá, mas a gente precisa. Gente, eu tava precisando muito. De verdade. Então tá bom, tô feliz. Eu ia dar mais roupinha, mas pensei, roupinha. Ela me contou que ganhou várias roupinhas. Eu vou dar coisa diferente. Já ganhei bastante roupa agora de tarde. Inclusive, depois daquela hora. Deu umas meia hora mais ou menos. Tava conversando com a minha irmã e ganhei mais roupa. É, então. E eu trouxe mais uma. Só que roupa nunca é demais. Não, nunca é demais. Mas pensei, vou dar coisa diferente também. Ai, gente. E tudo rosa, porque ela ama rosa. Só pra deixar claro. Gosto de roupa. Aí a neném também vai ter que gostar. Se eu pudesse, eu deixava minha casa igual da dona menina. E olha que a dela ainda é pouco rosa, amiga. Tem muito que deixar uns armários rosa. E olha que a gente também pensa. Tava falando no Instagram. Pensou já em colocar armário rosa. Ai, não. Meu Deus do céu. Ai, não, gente. Olha isso aqui. Eu aposto que eles já viram, né? Eu tô aqui mostrando. Não, eu não mostrei a roupinha, não. Que eu escolhi, não. Só mostrei isso aqui. Ai, não. Gente, aqui que tipo... Ai, meu Deus do céu. Isso aqui era pra bater no bumbum. Foi de bumbumzinho. É muito fofinho. Porque a gente não tem que relaxa, né? Acho que tem um bumbumzinho. Tem uma carinha no bumbumzinho. Não. E parece um floquinho. A cara redondinha. Ah, neném. Tipo... Ai, meu Deus do céu. Não. Ai, não. Mordedor. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que tá dura aqui a gente. É mais coitinho. Eu tenho que escolher um assim. Não sei se vai ser macio o suficiente. Mas é abrir pra não ver. Mas deve ser. Não sei se vai querer abrir agora. Ai, que abro, né? Eu tô curiosa pra mim. Acho que é eu que vou ficar mordendo. Ah, neném. Que que eu falei com vocês se comprasse que negócio? Sabe o que existe... É... Pop salt... É aquele tipo de burracinho? Pop salt. Não sei o nome. Pop... Ah, e você sabe o que é? Pop pit? Sei lá. Se eu levar um desse aqui, a Tamara vai brincar. Não é pra criança. Amém, gente. Ai... Vai ser macio. Não. Não vai morder. Vou levar a hora que ela nasceu e entrega. Hum, cheiroso. Cheira plástico. Plástico... De boneca? É. Aquele de... Aquele de... Bebê? É... 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 Ah, gente. Vinha. Olha lá o presente que você deu. Olha o presente que você deu pra filhardinha da mamãe e sua piminha. Não é da Tiff. Não é pra você. Eu te dou. Não é da Tiff. Não vai dar nada pra filhardinha. 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 Ai, deixa eu ver isso que vocês chegalam. Amém, gente. Tipo... Que lindo. Ai, eu vou gostar mesmo. De verdade. Tá bom. Ai, tô apaixonada. Ai, eu vou te mostrar. Uma arte de partinho, amor. Desenho. Ai, que bonitinho. É. E esse aqui no bumbum. Pensa. Um sapinho no bumbum. Já bota aqui pra gente dar um sapinho no bumbum. Aqui, ó. Mostra a barriguinha pro pessoal lá pra nós registrar. Barriguinha? Vai com uma caixa d'água que é expansão. Se pensar que isso aqui vai crescer no bumbum. Meu Deus do céu. É. Você já falou o mês que você vai ganhar? Não. Eu acho que você tá... Já vés de gêmeos, não é não? E não tá... Ela tá escondidinha. Acho que ela tá escondidinha em um outro escondidinho. Comida, bolsa, tudo. Gente, ela vai ganhar mês que vem. Tá previsto pra mês que vem, né? Tá, mas a gente não... Não, já tá de oito meses, né? Tá normal o tamanho da barriga. É. Porque tá grande mesmo. Ficou bem de vida. Só de pensar que vai triplicar isso aqui o tamanho mês que vem. Não, tá doida. Não, e sem falar que eu já tô sentindo ela bem enchicada. Se ela enchicar mais que isso aqui, eu acho que vai estourar, né? Às vezes, a barriga. É. Nossa senhora. Mas ela já chuta muito, né? Não, é. Vai jogar mais futebol, velho. Porque por enquanto ela só tá chutando. Daqui a pouco ela vai correr e chutar. É, parece que você ia lá jogar futebol com ela. Ontem eu tava aqui e ela tava empurrando aqui assim, ó. Bem de noite, ela toda, sei lá, estrega. Era ovo. Não, ela fez um ovo que pula de casa, né? Aí depois ela foi e voltou. Aí eu pus a mão e ela acalmou. Só que não. Só que não. Aí ela acalmou mesmo. Ela acalmou depois, né? Por isso. É. Aí aqui os detalhezinhos da cobertor. Já tá cobrindo aqui a nenê. Ó, é de borboletinha. Tinha vários lá, eu gostei mais desse borboletinha. Ai, eu também gostei da borboleta. Muito fofo. E o mordedor vocês viram lá, né? A gente mostrando. Foi o único que eu mostrei na hora que eu escolhi. É isso aí. Cheira coisinha de boneco. Plástico. Plástico cheiroso mesmo. Ai, eu tô ansiosa. Imagina. Gente, já tá bem mais tarde por aqui. Já jantamos. Como vocês viram aí, a Tamara gostou muito das roupas. Ela agradeceu muito aqui em off. Fiquei muito feliz que ela gostou. Das roupas não, né? Dos presentes. Porque foi só uma troca de roupinha e um brinquedo e uma mantinha. Então, ela agradeceu muito. Que é muito feliz que ela gostou, né? Que ela tá precisando da mantinha. E é isso. Ao decorrer do tempo aí, vamos dando mais coisinhas pra ela. E agora, eu vou experimentar os chocolates que eu falei pra vocês que experimentaram, né? Que eu comprei ontem. Pois é, eu vou experimentar. Vou começar pelo mais normalzinho, assim. Que é o de coco. Então, o Fabiano não vai experimentar comigo. Porque ele já deitou. Nós jantamos. Já é dez e alguma coisa. Onze horas. Acabou de dar onze horas. Onze. Então, ele foi dormir. Porque, geralmente, ele deita mais cedo. Depende do que eu vou fazer e tal. E também, eu já sei a reação dele. Ele ia falar que é tudo igual. Ele ia falar assim... Não, não é que ele ia falar que é tudo igual. Ele ia falar assim... Nada demais. E tal, né? Vamos ver aqui minha reação, minhas considerações só pra vocês. Acho que eu vou ter que pôr vocês aqui no tripé. Vamos abrir. Gente, apesar de que já é onze horas, eu vou experimentar aqui e vou arrumar minhas unhas. Vou pintar com aquele esmalte também que eu mostrei pra vocês ontem. Tô muito doida pra ver como que vai ficar pessoalmente, né? Que eu vi por vídeo na internet e no Instagram. Eu quero pintar, que tem muito tempo também que eu não pinto. Gravar uns videozinhos, coisinhas. Depois, com a unha arrumadinha. Eu não tava pintando, porque essa aqui tava precária, né? Porque antes tava com remendo. Eu colei um papel higiênico, um pedacinho de papel higiênico aqui em cima com um... Super bom, né? Mas depois eu pensei, gente, eu vou cortar essa unha senão... Ela nunca vai melhorar, né? Nunca vai curar, digamos assim. E aí, depois disso, eu não fiz mais. Não arrumei mais, não fiz mais nada. E hoje eu vou fazer. Acho que vou passar a esmalte dela também. Porque não tá doendo, nem nada. Acho que ela tá cicatrizada, assim, por cima. Não tem nada, não. Esse é de coco. Comentem aqui se vocês já comeram esses lançamentos. Uma coisa do Snickers, porque eles têm muito amendoim. Então, o que predomina no Snickers é o amendoim. Tem gosto de coco, mas é muito, muito fraquinho, sabe? Mas é bem gostoso. Mas, realmente, mais gosto de amendoim. Agora vou comer o de maracujá. Vou deixar o mais, mais assim, diferentão, por último aqui. Ao que a gente mastiga mais, a gente sente mais o gosto do coco. Interessante. Esse aqui, de abrir, a gente já sente o cheiro do maracujá. Vamos ver. Muito bom. Tem mais gosto. Até porque o maracujá é um pouco mais forte que o coco. Nossa, combinou muito com o amendoim. Foi muito bom. É mais forte do que o coco, mas também não é tão forte. Confesso que eu vi pessoas experimentando esse aqui. E falou que não sentiu, assim, tão forte. Eu fiquei com medo. Porque, gente, bacon. Pensa. Caramello e bacon. Desde quando você põe bacon no chocolate. Mas, aí, depois que eu vi as pessoas experimentando, falando. Não, não é tão forte. Nem aparece muito bacon. Aí, eu fui e fiquei animada em experimentar. Cheirinho salgado. Eu gosto de caramelo salgado nas coisas. Realmente, cadê o bacon? Tem um gostinho defumado, sabe? No fundo. Mas não parece bacon, gente. Dá pra sentir um gostinho salgadinho do caramelo salgado. E um gostinho de defumado no fundo. Mas não parece bacon. Parece só algo defumado mesmo. Que gosto de fumaça. Gostei de todos. Acho que o mais gostei foi o de maracujá. Mas que também é muito bom. E o de coco é mais suave, assim. Tipo, mais normal. Não me decepcionei. Lançamento top. Assim, não é propaganda. Mas já fazendo propaganda. Quem quiser comprar, tô falando aqui que é edição limitada. Então, vai acabar, né? Não tem pra sempre. Infelizmente. Ninguém quer me patrocinar. Agora eu vou comer um desses, né? Inteiro. Acho que o de maracujá. E vou guardar os outros. Que eu já tô assim. Repunando. Não, não exagero também, né? Repunando tanto que eu nem ia conseguir comer esse. E para mim. Tem que ficar ali. Tem que ficar ali. Fim de marcarnaia. Põe mais alto, né? Põe mais alto. A de marcarnaia. O que lá. O que lá. Eốngia. Tem que ficar ali. Tem que ficar ali. A parteia. E então. Eu acho que o que tem aqui. É uma coisa mais fácil. Gente, como vocês viram, terminei, né? Ficou bem bonitinho. Eu esperava um efeito mais, assim, só achei que ia dar um efeito maior, ou aquele cintilante por cima, mas gostei, achei bonito. E é isso, agora eu vou dormir, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esquece de deixar o joinha e me acompanhar no Instagram. Beijo doce, tchau! Muito obrigada por assistir até aqui, continua assistindo esse também.